salve galerinha todo mundo tranquilo bom hoje nós vamos começar com uma série nova no canal eu espero que vocês gostem dela é a série que vai tratar de usar o arduino na verdade vamos usar um microcontrolador tá o microcontrolador ele nada mais é do que um computador dentro de um único chip como assim a qual é a diferença desse microcontrolador e do microprocessador aliás só para ficar fácil da gente falar porque vocês estão vendo que estão gaguejando um pouco vamos tirar o micro das palavras tá o correto seria microcontrolador e microprocessador mas bom controlador e processador tá o controlador ele é principalmente o que nós vamos usar aqui especificamente ele já vem a com tudo que eles precisam dentro como assim ele já vem com um processador com a memória ram com a memória rom com um dispositivo de entrada e saída tudo dentro de um único chip tá enquanto microprocessador não ele só faz o cálculo você precisa a embutir nele né numa pra dele que tá numa placa ou etc e tal a essa memória de acesso direto em uma área secundária de armazenamento os expostos de entrada e saída e etc e tal como assim isso aqui é um arduino tá já você já vai entrar especificamente em falar dele daqui a pouquinho então por enquanto vamos usar só tentar desculpar a diferença disso aqui para o computador então nós temos aqui a ignora o resto da minha mão por favor o microcontrolador é esse chipzinho preto que tá aqui beleza nesse caso específico aqui é um da Atmel é um Atmel 328p é esse aqui especificamente eu posso tirar ele daqui e usar em qualquer outra cama dessa aqui né outro suporte desse para o bom dentro da série vocês vão ver quando eu fizer isso porque eu tô fazendo isso e qual é o sentido não vou explicar isso hoje também que é demais já bem aprofundado mas a ideia é que tudo que você precisa para funcionar tá aqui dentro se eu tirar esse chip daqui e ligar ele na protoboard com bom como se fiz corretamente tal no caso o cristal como oscilador aqui e usar alguns outros componentes a mais você já tem tudo que você precisa para poder fazer funcionar para fazer um clone na placa igual a essa aqui tá diferentemente desse carinha aqui você já deve conhecer esse aqui é o respire pai esse especificamente ao três demais mas enfim a todos só como exemplo uma ilustração para vocês aqui nós temos o processador né eu não sei se bem especificamente aqui mas para título de explicação de ilustração faz de conta que é e aqui nós temos outro chip tá tampado com o hit-synx né mas enfim faz de conta que vocês estão vendo o chip aqui pode supostamente a memória esse daqui aonde está wi-fi bluetooth e a comunicação esse aqui embaixo se não me engano ele é a ponte para os usb sim a internet está usando o protocolo usb para funcionar e deve algum lugar aqui ter alguma comunicação entre o vídeo e o processador embora seja um apu vai ter os dois juntos deve ter alguma enfim algo no meio um circuito no meio diferença é normalmente você compra um processador né você compra um processador e ele vem com nada tá você tem que colocar numa placa por exemplo computador você compra um processador compra a placa mãe compra a memória coloca lá coloca o hd coloca a placa de vídeo tá então é dispostoso de sair da placa de vídeo por exemplo a própria placa mãe que vai embutir aí as usb e etc e tal a j35 para rede para som e etc e você vai pós-memórias né a placa mãe vai nesse caso fazer só uma ligação a diferença basicamente é essa eu vou eu falei aqui uma definição rapidinha para ficar bem bonitinho é ilustrado como eu sempre faço deixa eu pegar aqui eu tenho um suportezinho do lado chama mesmo mais ou menos o seguinte o microcontrolador é praticamente um computador e um chip no chip você tem todos os itens como processador memória ram memória rom periferia entrada de saída conversores ad ou da no caso também pode existir e bom e o processador não o processador ele só faz essas essas contas né ele só faz as operações básicas então o processador também chama de processador basicamente um circuito integrado que realiza as funções de cálculo tomada de decisão obviamente quando a gente está usando o microprocessador no processador a gente coloca numa placa com todas as funções a mais então no final pode achar assim poxa mas então ficou igual é mais ou menos diferenciar o formato tamanho tá mas o tamanho que eu digo também tamanho documentos aqui a gente tem aqui um arduino tá ele é realmente pequeno aliás ele é muito grande porque é o microcontrolador e aqui nós temos é um Raspberry Pi que bom é um projeto pequeno é um computador de propósito geral pequeno obviamente para quem conhece você tem um pouco conhecimento um gabinete de computador não é bem bem maior que isso aqui mas como eu disse trouxe para a ilustração o notebook também serve como controle de propósito geral que tem um microprocessador dentro mas não quer dizer que o tamanho documento porque aqui nós também temos nós também temos um outro Raspberry Pi e é bem menor então não acho que é pelo tamanho que você vai identificar isso aqui e sim pelos componentes que ele tem como esses componentes são são estão dispostos na placa etc e tal bom o arduino é um projeto interessante porque ele ajuda a prototipagem tá de um projeto que você esteja realizando aí pelo seguinte motivo aqui nós temos né como eu disse o nosso ATMEA que é o nosso microcontrolador e que que esse tanto de coisa ao redor aqui bom obviamente nós temos oscilador como eu disse aí que é importante também para fazer funcionar é só que nós temos também uma facilidade aqui todas as portas que nós vamos usar já estão aqui com o conector mais fácil de você ligar aqueles jumpers cables aqueles cabinhos com a pontinha fina forma protoboard direto no sensor etc e tal a comunicação USB também tem que ter aí um circuito no meio disso aí para você fazer a comunicação seu computador via USB com esse microcontrolador no nosso caso eu acho que esse chip aqui eu também não tenho certeza mas para motivo de ilustração vocês entenderem como funciona tanto faz se é esse ou se está escondido aqui no outro lado na placa se bem que eu não vejo mais nada aqui nós temos aí também né um sistema de entrega de tensão de força aí para essa placa funcionar embora também pode ser limitado por USB então isso aqui é basicamente um projeto uma placa que nos ajuda a prototipar ele basicamente vai fazer a coisa ser mais fácil em vez eu ter que toda vez montar minha para minha protoboard por exemplo com o microcontrolador com esse oscilador com alguns outros componentes ali e fazer toda aquela coisa e ligar a parte de comunicação USB para aí eu começar a fazer minha prototipação né eu simplesmente posso fazer tudo aqui só liga um USB e pronto então isso aqui só facilita a coisa se vocês tiverem com um AVR 328P basicamente você faz aqui você pode fazer nele como stand alone ele sozinho ele fora dessa placa aqui tá bom essa diferença entre microprocessador e miccontrolador porque agora nós vamos estar usando para essa série de Arduino miccontroladores embora ela chama Arduino nós vamos trabalhar com miccontroladores eu coloquei esse nome porque é mais fácil de identificado a gente falar da gente conversar esse é um Arduino Uno tá não é original eu comprei ele da Elegu é um Uno Revisão 3 R3 não existe diferença entre esse aqui e o original a não ser que o original é original hoje é feito pelos caras Arduino esse aqui foi alguém que fez o mesmo serviço e uma placa tá vendendo eu não sei se poderia existir ou não mas tá vendo a primeira minha eu vou poder ver se ele tem isso aí nós temos outros vários modelos de Arduino tem esse próprio Arduino Uno só que sem ter esse 328P você tem ele pequenininho como esses chips integrados aqui como eu disse eu escolhi esse porque eu posso tirar aqui para fazer mais experimentos para vocês tem o Mega que tem muito mais porta aí não vai estar usando 328P vai estar usando um outro microcontrolador da HTML e existem outros microcontroladores também de outras empresas como por exemplo a Intel tem o seu o PIC é outro então são microcontroladores diferentes eu não sei quais as propriedades deles esse aqui também eu vou estar colocando na tela aí para vocês as propriedades que ele tem de memória qual é a frequência que ele trabalha mas é bem pequeno é bem baixo se não me engano se eu não estou usando aqui volta 16 megahertz aí enquanto nosso celular aí hoje nós bom vou até passar para para desktop né você pega um e9 aí está rodando ele a 5 gigahertz aqui estamos a gente tá bem mais abaixo mas é porque isso aqui é feito para um propósito propósito específico tá para um sistema embarcado que que é um sistema embarcado que que é propósito específico quando eu montar isso aqui alguma coisa ele vai fazer uma função única específica por exemplo ligar uma luz abrir uma porta verificar um RFID e etc então não é um computador que eu vou pegar e fazer o que eu quero e usar ele não isso aqui é um sistema computacional que tem um propósito único específico para cada hora que eu montar para cada projeto que eu tiver tá cada microcontrolador pode trabalhar de uma maneira diferente não quer dizer que vão ser todos iguais embora quando você está de Arduino vocês podem usar interface do Arduino também podem usar qualquer controlador IC com AVRDUDE né é um programinha que vai fazer vai subir esse código para cá se você não quiser usar a interface do Arduino essa interface é muito mais complexa tem que saber tem muito mais conhecimento de programação então por enquanto também vamos começar com interface do Arduino sem problema algum dá para fazer bastante coisa com isso o meu projeto ACC foi feito em cima dessa ideia e não de uma outra qualquer porque por facilidade simplesmente por facilidade para a gente poupar tempo tá entre um Arduino e outro Uno, Leonardo, Heavy 3, Wi-Fi etc e tal você pode usar também usando essa ideia do Arduino não vai ter diferença alguma em código código que roda em um e roda em outro entre o original e esses paralelos aqui também não tem diferença alguma é supostamente foi feito para ser igual tá não foi feito para ter muita dificuldade de uso bom o próximo vídeo agora da série eu vou ensinar para vocês como instalar isso em Windows e em Linux o Linux será um Debian o Debian que eu uso para a gente poder começar a trabalhar com ele rodar um esquema básico lá para a gente ver ele funcionar só nada mais que isso e do terceiro vídeo em diante a gente começa com projetos a cada vez mais complexos eu vou tentar ensinar a poupar pouco básico e vamos avançando aí cada vez mais para passar e tem uma particularidade mais sobre essa série aqui infelizmente o canal ainda não tem muita condição de fazer o que eu quero mas então o que vai acontecer é os projetos vão ser baseados com os periférios que eu ainda tenho tá que eu tenho que eu trouxe do Brasil que eu ainda tenho aqui comigo então com o tempo eu vou comprando mais coisinhas fazer projetos diferentes para vocês então um pouquinho de paciência também com relação a poxa eu queria ver tal sensor tal coisa bom dentro disso agora a gente tem que falar sobre o que é sensor e atuador dentro desse universo tá esse universo aí quando você se embarcar você tem três componentes básicos aí dentro dele que é o controlador o atuador e o sensor controlador nós já falamos sobre ele e eu deixei para falar sobre sensor e atuador no final por esse motivo porque já fica aí uma pesquisa para vocês se aprofundarem um pouco mais o sensor nada mais é que um sensor é algo que sente que vai captar alguma informação no ambiente externo pode ser de forma digital de forma analógica por exemplo o sensor de luminosidade ele capta de forma analógica um sensor sei lá um hit switch ele pode ser considerado um sensor digital porque ele vai ter basicamente dois estados em sim e não zero e um ligado ou desligado né corrente ou não e eles são simplesmente captar uma informação do mundo do seu local ali independentemente do que for o seu projeto e fazer esse microcontrolador interpretar ou entender isso aí vai fazer esse meio de campo pegar por exemplo essa grandeza aí essa coisa e trazer para dentro do microcontrolador e fazer ó essa aqui que eu consegui ler tá o microcontrolador vai fazer só as contas esse controlador faz aí o que você quiser que ele faça e você tem caso você precise usar também o seu projeto um atuador que tem um atuador ou seja por exemplo se eu tenho um sensor de luz e um relé eu sei lá quero fazer o seguinte quando lá fora começar a escurecer eu vou ligar a minha lâmpada da rua então o sensor de luminosidade vai ser o sensor e o relé vai ser o atuador quando o sensor perceber que a luminosidade está baixa por exemplo tanto tanto ali por cento ou tanto numeroso vocês vão entender isso quando a gente vai trabalhar com isso ele vai mandar para o microcontrolador essa informação está mandando o tempo todo quando o microcontrolador ver que está onde você sentiu onde você definiu o atuador vai atuar ligando a luz ligando uma carga com esse relé né então são as três coisas nós temos que entender o que são e como funcionam porque eu talvez use esses termos bastante aí dependendo do projeto e eu não queria que isso ficasse subentendido que vocês tivessem que se virar para entender então estou explicando rapidinho para vocês bom como introdução eu já acho que está legal tá bom um vídeo um pouquinho curto sim diferente na maioria dos meus vídeos muito diferente de todos os projetos eu quero tentar ser o mais minucioso possível e mostrar como estou construindo o projeto para vocês mas eu não vou mostrar eu sou o dono não fazendo nada vou mostrar passo a passo do que está acontecendo talvez pode até ser um time-lapse de fotos para vocês entendam isso sempre vou ter um esquemático para vocês tentarem seguir caso vocês queiram tá tudo isso vai estar sempre na descrição e bom eu espero que vocês gostem da série eu espero que vocês tenham interesse nisso aí né que vocês achem legal que vocês conseguem entender o que eu vou estar explicando a cada vídeo muito obrigado atenção aí e até mais galerinha se você gostou do vídeo se inscreva no canal e ative o sinozinho de notificação não se esqueça de deixar o like ou dislike e se quiser um comentário ou sugestão não se esqueça de verificar nossas redes sociais e também o nosso site onde temos todos os conteúdos disponíveis para download em pdf e se quiser baixar os vídeos temos todos eles disponíveis no library até a próxima galerinha